Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao Estratégia em Choque, aqui é o Marcelo, e vamos continuar hoje aí com as nossas missões aí do modo carreira hard no Kerbal, então vamos continuar de onde a gente parou aí, estamos aí com 57 pontos de ciência para ser utilizado, consegui resolver o problema gráfico do primeiro vídeo, o OBS me trollou aí, ficou com a opção de manter as transparências ativas, e eu não percebi, e quando terminei de gravar o vídeo, todas as texturas estavam pretas, mas aí eu já tirei essa opção já, já está resolvido, agora está tudo certo, vamos lá, vamos começar utilizando esses pontos de ciência aí, Bom, sobrevivência, estabilidade e foguetes em geral, o que acontece? Tudo que a gente ativar aqui, agora, tudo que a gente usar de ciência para ativar novas peças e tudo mais, vai refletindo as missões que vão aparecer para a gente, então, se por exemplo, eu resolver começar a investir muito nesse ramo aqui da tecnologia, e ir direto para a ciência básica, e depois já pegar a elétrica, o que acontece? As missões vão começar a ficar muito pesadas, porque eu vou começar a pedir missões que provavelmente envolveriam essas peças daqui, as missões nem sempre envolvem somente peças que você já liberou, o que acontece? Às vezes, pode ser que apareça peças que ainda estão por vir, esse tipo de missão é muito bom você manter se for peças que forem úteis para você, então, o que acontece? Você pega, por exemplo, vem uma missão lá que tem o... vamos ver, tem o... vai, o Skipper, o Skipper é um foguete aí, é um motor de combustível líquido que tem nada nada aí, 568 kN de empuxo, o que acontece? Se você... se vier isso cedo para você, é bom você pegar essa missão, mas não completar, porque aí você vai ter esse foguete sem ter pesquisado, você vai ter esse foguete na mão sem ter pesquisado, e vai poder utilizar ele em outras naves, entendeu? Até você completar a missão ou até você pesquisar aqui, entendeu? Ele vai ficar lá disponível para você, então, o que acontece? É bom a gente sempre começar de baixo para cima, tá? Nesse caso aqui, então, vamos começar liberando aqui sobrevivência, tá? Não vamos comprar as peças de sobrevivência, tá? É... a única coisa que libera de ciência aqui, quando a gente libera aqui a sobrevivência, esse é o barômetro, tá? Que é uma peça de ciência, vamos utilizar. Estabilidade. A estabilidade, é... ela não é tão necessária assim agora, porque... mas ela é um... é um quesito básico para ter aviação, tá? Enquanto não tiver pesquisado a estabilidade, a gente não pode pesquisar as peças para fazer os aviões, tá? Por enquanto, vamos liberar aqui os foguetes em geral, tá? Para liberar o nosso sólido, o thumper aí, que é bem forte, é um combustível sólido bem forte. E vamos aproveitar e já liberar a estabilidade também, a gente está com os pontos de ciência. Para... também a gente já ter aqui os nossos decouplers radiais, né? Que são aqueles que ficam na lateral, tá? E umas asinhas um pouco melhores aí, para controle. O nariz, talvez a gente vá utilizar ele. Mas eu acho que talvez agora não. Talvez, por enquanto, vamos continuar na... mais simples mesmo, nos foguetes mais simples, tá? Sobrou aí quatro de ciência. Subiu um pouquinho aqui a nossa... nossa reputação. Dinheiro, estamos com 167 mil. O objetivo aqui, primeiro, nosso, é focar no nosso launchpad aqui, no nosso lançamento aqui. A gente precisa melhorar ele, para a gente poder lançar foguetes maiores, e com mais massa. A gente investir aqui, já 100 mil aqui, ó. A gente pode lançar foguetes de até 36 metros, de comprimento, por 39 de altura. e com 140 toneladas. Já são foguetes aí, sabe? Bem pesado. Apesar da gente ficar preso na... na... na quantidade de peças, né? Porque a gente só pode usar 30 peças no momento, e para usar mais que isso, a gente precisa de 450 mil. Vai demorar um pouco ainda. O nosso objetivo primário aqui, é pesquisar o launchpad, e na sequência, pesquisar o nosso tracking station. Por que pesquisar o tracking station? Depois que a gente pesquisa ele, a gente tem os patch conics, ficam visíveis, e a gente pode executar manobra com os pilotos. Entendeu? E a nossa distância de... Deep Space, Deep Space Network, DSM. ela sobe de 2... se eu não me engano, esse G é de giga metro, sobe para 50 giga metro. Então, aumenta muito a nossa distância de comunicação, a partir do momento que a gente pesquisa. E... pesquisar o level 1, o level 2, no caso, né? Dessa... da tracking station, é quase que obrigatório para a gente conseguir aí, chegar na primeira lua, ou em mimos, não é necessário, é possível chegar lá sem essas pesquisas, sem a pesquisa aqui do tracking station. Mas... é interessante já ter pesquisado já, então a gente precisa aí de 400 mil livres só para pesquisa. Vamos lá nas missões, vamos ver o que tem para a gente aqui. Lembrando que a gente já tem a missão de orbitar caribin, tá? E... vamos lá, vamos ver o que tem aqui disponível. Olha aí. Essas missões são ótimas. missões de levar vips, levar passageiros, né? No caso aqui é uma viagem suborbital, caso a gente aceite, aceite não, desculpa, nas missões de vip, não tem dinheiro por aceitar. O dinheiro só vem conforme você completa. Então, o itinerário aqui do Karser, fazer uma viagem suborbital em Kerbin. O que é uma viagem suborbital? É aquela que a gente só sai da atmosfera e volta. Igual nós fizemos no episódio passado, passou de 70 quilômetros, tá suborbital. Passou disso, já ganha 1950. Retornou com ele para a Kerbin, já ganha mais 5850. Tá? E fora isso, ainda leva mais 12 de reputação. Essas missões são ótimas para conseguir reputação, mas também se falhar, menos 20 de reputação. Se não aceitar, se clicar aqui no x, menos 30. Se a gente aceitar ela, e depois for lá nas ativas aqui, e cancelar ela, a gente perde 20. Então se a gente não aceitar ela, a gente perde 3. Se a gente clicar aqui para ela sumir agora, seria negar o contrato. Beleza? Então vamos lá, vamos pegar a missão aqui de levar um VIP. No caso aí o Karser. Vamos retornar. Beleza. Como eu disse antes, nosso foco é sempre nas missões. Vamos primeiro levar o Karser para fora de uma viagem suborbital. E depois a gente se preocupa com orbitar Kerbin. Vamos pegar aqui a nossa navia que a gente já tinha feito, que é a saída da atmosfera. Simples. Como a gente já pesquisou aqui, a gente pode diminuir a quantidade de peças. Então vamos tirar isso aqui. Vamos tirar um decoupler. Tirar esse outro decoupler. Agora a gente já tem aqui as peças térmicas, né? Para diminuir o nosso arrasto atmosférico na hora da reentrada. Vamos pegar aqui a de 1,25 m, que é o tamanho dessa cápsula. Vamos colocar a cápsula do turista. Vou colocar aqui. Lembrando que quanto mais peso a gente coloca na cápsula que vai ser a reentrada, agora a gente tem duas cápsulas de reentrada, mais pressão o paraquedas vai sofrer. Então, uma cápsula, beleza, um paraquedas é o suficiente. A partir do momento que você coloca a outra cápsula, você já começa a estressar demais esse paraquedas. Então o ideal é que a gente coloque pelo menos um paraquedas para cada cápsula. A gente já liberou aqui mais dois paraquedas, que é o MK2, que é um paraquedas radial, e o MK12, que é o outro paraquedas radial, mas ele é para velocidades mais altas e atmosfera menos densa. Então ele diminui mais a sua velocidade numa atmosfera menos densa com uma velocidade muito alta. Se eu não me engano, ele pode ser aberto com 600 metros por segundo, alguma coisa assim. Se não é 600, é 500, não tenho certeza. Então, já vamos colocar aqui um drogue de um lado e do outro lado vamos colocar o Radial, o MK2, só para garantir. Vou colocar eles mais alinhadinhos aqui para não ficar descompensado o peso, né? Beleza. Lembra que eu pedi para vocês ativarem o Advanced Tweakables nas opções? Então, o Advanced Tweakables, ele libera mais opções aqui. A pressão, essa pressão mínima, ela é refletida na pressão de Kerbin, tá? Então se eu colocar aqui 0,75, o paraquedas, ele vai abrir automaticamente quando chegar em 0,75 a atmosfera de Kerbin. Vamos colocar esse aqui a 0,7, né? O drogue pode deixar ele com a pressão mínima, tá? Não tem problema. E vamos passar aqui o MK2 aqui para... 0,5 de pressão. Beleza? Todos vão ser abertos quando estiver seguro, tá vendo? No WendSafe, vão ser abertos quando estiver seguro. Vamos aqui colocar nosso Decoupler, que já estava separadinho aqui, né? Já vamos colocar nossos... Nossa não, nossa, né? É uma mulher, Karser Kerman. Vamos colocar ela já aqui, continuar a construção. Beleza? Vamos aqui, ó. Por enquanto, o primeiro estágio é o Decoupler, e depois são os três paraquedas, tá? Eu posso colocar esses três no mesmo lugar, que quando eu soltar o Decoupler, os paraquedas já vão ser ativados juntos, e como eles estão no automático agora, a gente não precisa se preocupar com a soltura dos paraquedas, beleza? Vamos colocar alguns experimentos de ciência. Os experimentos de ciência são sempre muito caros, tá? Então o ideal é que você coloque os experimentos de ciência no local onde você vai recuperar, tá? Que essas duas cápsulas vão ser recuperadas, então o dinheiro volta, entendeu? Dos experimentos, tudo isso aqui eu não perco nada, só vou perder daqui para baixo. Pelo menos por enquanto, eu vou perder daqui para baixo. Vou acertar aqui esse Drogue. Beleza? MK2, beleza? Esse aqui vai ser a nossa cápsula de retorno. Essas duas cápsulas vão ser as que vão retornar, tá? Agora vamos lá. A gente liberou mais peças aqui. Combustível. Para diminuir a quantidade de peças, né? Vamos evoluindo aqui. Vou colocar aqui um motorzinho. A diferença do Swivel para o Reliant é que o Swivel é um motor mais fraco e mais econômico. O Reliant é um motor mais forte, mas gasta mais combustível, entendeu? Seria para uma situação aí em que você, por exemplo, vai, você teria aí 18 toneladas Para subir, que seria o que a gente tem de máximo agora, 18 toneladas. Para subir, o Swivel não consegue levantar 18 toneladas, porque ele só tem 167 kN na altura do nível do mar. E o Reliant não, o Reliant ele já tem 205, entendeu? Então o Reliant ele levanta aí até 20 toneladas e ele está levantando, entendeu? Vamos colocar aqui o Swivel mesmo. Beleza? Vamos colocar mais um tanque. E vamos colocar um pouco de controle aqui na subida. Essa barbatana básica. Vou colocar quatro aqui. Então um pouquinho de controle. Já vamos começar a especificar aqui. Que é o projeto conquista. Um turista. Suborbital. Ok. Essa missão aqui não vai dar para fazer agora. Dá para fazer agora, mas por enquanto nós vamos só focar na do turista. Vamos salvar aqui a nave. Já está tudo certo aqui. O nosso staging, a nossa sequência de lançamento já está certo. Vamos para o lançamento. Bom, acho que teve uma atualização aí. Eu não li os patch notes. Mil horas aí de jogo. Mas agora parece que o primeiro decoupler é o TD-12. É um decoupler menor, provavelmente. Parece que ele tem a mesma força de ejeção, que é 100. Não vi muita. Bom, depois eu vou dar uma lida. Mas por enquanto... É, por enquanto eu acho que é só isso só. Não notei mais nada diferente não. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Vamos lá. Salvar. Lançar. Beleza. Vamos lá. GB Dai é pronto. Aceleração máxima. Ligar aqui nosso piloto automático. Tudo certo para o lançamento. Mais antes. Vamos pegar aqui os dados de pressão aqui do centro de lançamento. Mais 2.2 de ciência. Tirar o GB Dai aqui. Vamos pegar os dados. Assim como o termômetro, o barômetro também. Assim que você tira os dados ele volta a ficar operacional. Nenhum erro de textura. Tudo certo para o lançamento. Aceleração no máximo. Piloto automático e... Foi. Uma leve curvinha aqui para não subir em linha reta direto. Apertar a tecla M aqui para ter a visão por fora. Apertar o botão direito aqui para travar. Vamos ter nossa nave pau aqui sempre visível, né? Para a gente ver para onde está indo. Vamos ver o combustível. Está tudo beleza. O combustível chegando na metade aí. Bandei aqui. Tudo certo. Subi bastante para a gente... Vamos começar a fazer uma porquinha aqui. Beleza, já estamos... Vamos chegar no suborbital. Vamos deixar subir mais um pouco. O vento está bom. Ele começa... Depois que a gente para de acelerar, ele começa a descer de novo. Porque a gente ainda está sofrendo o arrasto aerodinâmico aí, né? Da atmosfera. A gente ainda está dentro da atmosfera. Então, enquanto a gente estiver aqui dentro dessas partes azuis aqui, a gente ainda sofre o arrasto aerodinâmico. Enquanto a gente não sair dali, o nosso apoastro aí continua diminuindo. Conforme a gente vai se afastando da atmosfera, ele vai diminuindo cada vez mais devagar até a gente sair da atmosfera e o nosso apoastro não diminuir mais. A gente vai chegar lá com certeza depois que passar dos 70. Aproveitar aqui, fazer uma leitura de pressão na atmosfera alta. 6.5 de ciência. Assim que ele sair, a gente faz uma outra leitura de pressão fora da atmosfera. Saiu. 7.2. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui nos contratos. A gente já atingiu o suborbital, já está ticada aqui. Ela já está contente já. Agora a gente só precisa retornar. Porque o itinerário dela é fazer, é sempre toda a missão de transporte, de turista, é sempre o nome dele com o itinerário e tudo que ele quer fazer. Depois que você fizer tudo que tiver que ser feito, isso aqui só vai ticar depois que ele voltar. Então não adianta você terminar aqui e depois matar ele, que não é assim que funciona. Mas tem que retornar ele. Vamos gastar esse resto de combustível aqui para a gente aumentar a nossa... nossa curva aqui de descida. Para ela não ser tão íngreme do jeito que está. Apesar que do jeito que está aqui não teria problema. A gente já tem escudo de calor, tem paraquedas, está tudo tranquilo. O que acontece? Quando chegar no apoastro aqui, eu vou acelerar para gastar o combustível. Gastar esses pontinhos de combustível aqui. Isso vai aumentar um pouco mais a nossa curva de descida. Olha lá, cheguei no apoastro. Colocar aqui e acelerar. Olha lá, aumentando. Pronto. Gastou o combustível todo. Aperto o M para voltar. A gente já está caindo. Tá? Então o que acontece? Já deixou os paraquedas configurados. Certo? Não tem que se preocupar com nada. Aperta lá. Esse aqui era para estar aqui, né? Saiu. Ah, tá. É porque eu tirei o decoupler antigo. O decoupler e os paraquedas vão ser ativados na sequência de lançamento. É só apertar a barra de espaço. Pronto. Não precisa. Do jeito que está aqui, eu posso acelerar que as cápsulas vão se reorientar de novo. Vai se reorientar para essa parte de baixo aqui. Como eu falei, elas têm o formato aerodinâmico que sempre orienta elas para baixo. Se não tiver nada atrapalhando esse formato, tá? No caso aqui, o escudo de calor, ele só melhora essa aerodinâmica dele. Então ele vai ser forçado para baixo da mesma forma. Mas é sempre importante, sempre aconselhável, né? Virar a nave para o nó de retrocesso. Que aqui você está virando a nave para o lado ao contrário de onde você está indo. Está vendo? A gente está orientando por essa cápsula para frente. Entendeu? Então se a gente vira para o nó de retrocesso aqui, significa que a gente está de costa para onde a gente está indo. Que é o que tem que acontecer com a cápsula. A gravidade de Kerber puxando a gente, ó. Por isso que a velocidade está aumentando. A gente vai começar a entrar na atmosfera. Vai começar uma pequena queima, apesar de nossa velocidade estar baixa. Então começando a entrar aqui na atmosfera. Talvez nem haja queima, porque está muito devagar. Eu acho que talvez vai dar uma esquentadinha assim no escudo. Olha o restante do foguete ali. Olha lá, esquentou um pouquinho. 1.100 metros por segundo. 30 quilômetros. Olha como a nave mantém por causa do SAS. Se eu soltar o SAS, olha como ela automaticamente se reorienta. Essa balançada dela, ela se reorientando. Se eu ativar de novo o piloto automático, ele trava e começa a gastar eletricidade. Então vamos soltar aqui para ele ir sozinho. Olha o paraquedas aí, olha o drone. A segurada que ele dá. Ah, lembrando que quando você estiver em missões com turista, toma cuidado na desaceleração na reentrada, porque se o turista desmaiar e não for essa a missão, você falha, você perde a missão. E como a gente está no modo hard aqui, não tem como voltar. Então você perde a missão, perde aqueles 20 pontos lá de reputação. Entendeu? E já era, não tem como voltar. Então toma cuidado com a aceleração G aqui, a força G. Não tem problema, ela tombou assim porque o drogue abriu na altura que ele estava para abrir no máximo. Mas assim que o MK12 aqui abrir, ela vai ajeitar de novo. Chegando nos mil aí. Abriu. Ajeitando. Ela se reorienta automático. Está puxando mais peso daqui. Entendeu? Esse paraquedas é mais forte do que o drogue, por isso que está um pouco torto. Se eu cortar o drogue, você vai ver que ele vai puxar mais ainda para o outro lado. Olha lá. Levantou só um pouquinho, né? Não foi muita coisa, não. Ali é os pedaços da nave anterior, do foguete anterior. Mania de falar nave, mas foguete correto nesse caso. Descendo aí, calma e tranquilamente, para finalizar a missão. Vamos acelerar o tempo aqui. Sempre que você acelerar o tempo, antes de cair na água ou pousar na terra, alguma coisa assim, é aconselhável sempre que você voltar o tempo para o normal, porque como eu falei, dentro da atmosfera, o time warp é que ele respeita a física do jogo. Então, pode ser que aconteça um bug aí, de você estar a quatro vezes a velocidade, e você acabar explodindo a nave, por causa do time warp, dentro da atmosfera. Então, sempre volta antes de pousar, para não ter problema com isso. Vamos aproveitar que a gente caiu na água aqui, pegar mais uns dados de pressão da água, mais 2.9 de ciência, sempre bem-vindo. A gente só pegou dados de pressão, porque de temperatura a gente já tem, zero de ciência, não vai fazer diferença. Vou recuperar aqui. Olha aí, 23 de ciência, só no barulho. Não dá para a gente pesquisar nada. Porque as próximas pesquisas são todas 45. A gente precisa de 45 de ciência para pegar aqui o nosso foguete avançado, para a gente pegar o motor TRE. Ele não é obrigatório, mas é o ideal para a gente começar a orbitar. Vamos voltar aqui, vamos ver o que tem de missão para a gente. Conduzir experimentos, conduzir experimentos, conduzir experimentos. Como não apareceu nenhuma missão nova, a gente tem duas opções. A primeira é acelerar o tempo e deixar passar o tempo dessas missões aqui acabar. Ela expira aqui em cinco horas. O dia do jogo, se eu não me engano, são seis horas. Seis horas é alguma coisinha. Então, cada seis horas no jogo é um dia. Vamos pegar aqui uma missão, medir a temperatura em voo abaixo de 19.300. Eu não aconselho pegar nada abaixo de 19.300. Deixe as missões abaixo para fazer com aviões. Pega sempre as missões acima. Below é abaixo. Abaixo, 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 aqui ó, above, tá vendo? Acima. Vamos pegar essa aqui, a gente consegue mais 10.000, mas... Só de pegar ela, eu já vou ganhar 4.000 e depois completando ela, ganho mais 7.838. Vamos pegar essa missão aqui. Jeannie Kerma aí, feliz aí, peguei a missão. Para quem não sabe, o Jeannie Kerma aí, provavelmente ele é uma referência ao nosso querido Eddie Harris aí. Beleza? Vamos lá. Pegou a missão. A gente pode ir na Trekking Station aqui. Aqui ó. Aqui a gente pode saber aonde que é a missão que a gente pegou. A gente sabe que é a única que é acima. Below, 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 above. Tá vendo aqui ó. Então a gente tem que lançar o foguete. E ir em direção a esse local aqui e passar por cima dele. Então o que a gente vai aproveitar? A gente já vai aproveitar e vai pegar dados de ciência já dessa região aqui. Tá vendo? A gente vai passar por cima de montanhas. Vai passar por cima das colinas. E provavelmente vamos cair ou no gramado aqui. Talvez a gente se reoriente para cair aqui no deserto. Para pegar alguns pontos de ciência. Na água não é o ideal cair não. A gente cair na água não vai valer a pena. Porque a gente não tem pontos de ciência para pegar na água no momento. Então o ideal é a gente cair no local onde a gente não tem ainda os pontos de ciência. Vamos lá. Vamos manter esse foguete. Vamos manter esse foguete. Tá tranquilo. Então vamos tirar aqui o excesso aqui dele. As peças de ciência estão tudo ali. Eu acho que dá até para recuperar ele inteiro. Aham. Sim. Se a gente manter um pouco de combustível que sobrar. Talvez a gente perca o motor no pouso. Mas assim a gente não vai perder o dinheiro desses tanques aqui. É. Vamos ver o que dá para fazer. Vamos lá. Projeto conquista. De um turista. Para testes em geral. E aí a gente fica alterando essa nave aqui. Toda vez que a gente for fazer alguma coisa a gente pega sempre ela e vai alterando. Sequência de lançamento aqui. Tudo beleza. O paraquedas também já está no automático. A gente só tem que tomar cuidado porque se a gente for cair em montanha. Pode ser que o paraquedas não abra tempo suficiente. Então tem que ficar esperto nisso. Na altura de onde a gente vai cair. Mas eu acho que não vamos cair nas montanhas. Provavelmente vamos cair ou no gramado. No grasslands. Ou vamos cair nas colinas. Vou salvar aqui. Eu poderia até colocar o cientista. Podia colocar o Bob aqui. O cientista recupera mais pontos de ciência. Vamos lá. Aperta o M aqui para a gente travar o local da missão. Ativar a navegação. Navegação para esse local. Aperta o M de volta para voltar. Está vendo que está bem clarinho aqui. O que acontece? O navball. Esquerda é esquerda mesmo. E direita é direita mesmo. Então esquerda é oeste. E direita é leste. Mas o que acontece? É invertido os controles. Pode ver que o norte está para baixo aqui. Então se eu quiser ir naquela direção lá. Eu tenho que sair para a esquerda. E um pouco para cima. Nos controles aqui. Mas na navball aqui. Ele vai estar marcando para baixo. Mas na realidade a gente vai estar indo para lá. Naquela direção lá a gente vai estar indo. Então é sempre importante você se navegar pela navball. Não pela tela. Se você for navegar pela tela e você for pôr na direção que você acha que está indo. Provavelmente você vai ir para o sul. E não é o caso aqui. Vamos ativar aqui o SAS. Não tem nada para fazer de ciência mais aqui. Por enquanto. Máximo aqui da aceleração. E lançou. Vamos começar. Virar um pouquinho aqui. Vamos deixar subir. Mas não vira muito. Porque a atmosfera é muito densa. Ainda aqui embaixo. O foguete não é tão potente assim. Pode apertar o M aqui para a gente navegar. Pode ver. Está vendo? Isso aqui. É que se eu parar de acelerar agora. Ele vai ainda cair aqui para frente. Então agora eu estou indo no sentido contrário. Da rotação de kerbin. Olha lá. Ele vai começar. Estou virando aqui na navball. Virando. Eu tenho que passar por cima. A velocidade está subindo bastante já. Vamos ver como está o combustível. Está tranquilo ainda. Dinuiu um pouco a velocidade. Não sei tão rápido não. Para eu passar por cima agora. Eu dou um pouquinho para cá. Para levar o nosso Prograde aqui. O nosso nó de progressão. Vamos levar ele aqui para o alvo. Olha aqui a altura que está isso aqui. 28. Vamos acelerar mais. Para ele passar dentro da atmosfera. Mas acima do local. Olha lá o nosso nó de progressão. Já estou bem rápido. Provavelmente estou queimando já. Aí eu vou passar por cima. Na hora que eu passar por cima. Ele vai avisar. Olha aí. Estava queimando. Quando você acelera muito. Na atmosfera. É isso que acontece. Seu foguete. As partes começam a sofrer. A ação aí. Vamos ver se a gente consegue pegar alguns dados aqui. Vamos liberar. Vamos liberar o paraquedas também. Olha lá. Falou que eu entrei no local. Então vamos fazer aqui. Crew Report. Olha lá. Coletando os dados. Vou cair na água. Porque eu não controlei direito a minha aceleração aí. Vou cair na água. Muito provavelmente. Vamos ver se a gente consegue pegar alguns dados aqui. A atmosfera alta eu já tenho. Ainda não dá para pegar. Provavelmente quando eu chegar aqui nessa parte aqui. Eu consigo pegar alguns dados. Acima da água. De pressão e de temperatura. A de temperatura eu tenho certeza que eu consigo pegar acima da água. Mas a de pressão eu acho que não. Está desacelerando. Vamos aumentar o tempo aqui. O paraquedas já está ativado. A atmosfera está diminuindo a minha velocidade. O paraquedas provavelmente vai abrir quando chegar lá. 3.000 se eu não me engano. 2.000 na verdade. Vamos ver aqui acima das águas. É isso mesmo. Sobre as águas. Manter. Temperatura. É. Esse aqui não é sobre as águas. É. É só de voar. De estar voando em qualquer local. Wincarbin voando. Eu conseguiria essa leitura de pressão. Beleza. Consegui completar a missão. Vamos avançar o tempo aqui. Missão completa. Diminui aqui o tempo. Para você não bugar aí na hora de bater na água. Não tenho nada para fazer. Recuperar. 35 de ciência. Ainda não dá para fazer a pesquisa do motor TRE. Então. Vamos lá. Vamos pegar aqui mais uma missão. Olha lá. Apareceu mais uma aqui. Testar o decoupler. Numa velocidade. Em curber. Voando. Na altitude de. 54.000 a 61.000. Numa velocidade de. 1.030 metros por segundo. A 1.690 metros por segundo. Ou seja. Quase saindo da atmosfera. E relativamente rápido. Vamos lá. Vamos aceitar esse contrato. Eu vou aceitar esse contrato. E o que eu vou aproveitar e vou fazer? Eu vou direcionar minha queda. Eu quero cair em cima das montanhas. Que eu quero pegar os dados. Em cima das montanhas. Vou fazer diferente. Eu vou. Subir em linha reta. Deixa eu mudar aqui. Colocar mais um combustível aqui. Eu vou subir em linha reta. E o que eu vou fazer? Eu já tenho os dados de pressão e temperatura. No Mr. Gu. Da órbita. Baixa. De Kerber. Então o que acontece? Eu vou buscar agora. A órbita alta. Que é acima de 250.000 metros. Lembrando que se eu vou subir em linha reta. Entendeu? Eu vou cair em linha reta de volta. Então a minha queda vai ser muito mais forte. Mas eu quero ir atrás desses dados de ciência lá em cima. Pra gente já poder pegar o motor TRE. Tá? Pra poder já começar. A habilitar aí as nossas manobras de órbita já. Pra gente entrar em órbita. Vamos testar em geral. Mantém aqui. Salvar. E a gente na volta. A gente testa o. O decoupler. Talvez dê pra testar na ida. Dependendo da velocidade que a gente subir. Vamos lançar aqui. Lembrando que se der errado. O GB Dyer morre. E não tem volta. Esse modo não tem reload. Aceleração no máximo. SAS. E vamos lançar. Vamos lá buscar os 250.000 metros. Pra gente fazer essas pesquisas aí. E conseguir logo. Pesquisar o motor TRE. Vamos. Subindo aí. Linha reta. Vamos lá. 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 Linha reta ainda da atmosfera. O que acontece? Quanto mais você acelera. Maior. É o seu. É o seu. O seu estilingado. Né? Pra fora da. Da atmosfera. Então. Isso aqui. Vai aumentar exponencialmente. Conforme a gente acelera. Ele aumenta exponencialmente. Olha lá. 280.000 metros. Vamos até 280.000 metros. Isso é muito arriscado, tá? Não é aconselhável fazer isso. A queda é muito brusca. Vamos ver aqui se a gente já compra aqui os requisitos aqui. Já passou já, né? Provavelmente a gente conseguiria ter feito essa missão aqui subindo. Descendo. Tenho minhas dúvidas se vai dar. Mas os pontos de... Vamos acelerar aqui o tempo. Até 250. Olha aí. 250. Beleza. Agora a gente já consegue a órbita alta. Olha lá. Space High. Voando alto. No espaço alto sobre Kerbin. 4 pontos e meio. Pressão. 10.8. Temperatura. 7.2. Mystery Goo. 9. Tá vendo que fica... Ainda verdinho aqui, ó. Isso aqui significa que... A gente pode depois voltar. E pegar esse restante desses pontos aqui. Tá? Se a gente tivesse um cientista. Seria maior. Esses pontos aqui. Tá? Mas como é um piloto. Então não tem muito o que fazer. Tem que ficar com isso aqui mesmo. Se eu não me engano. Eu acho que é mais um ponto e meio. Alguma coisa assim. Vou manter tudo aqui. Começando a perder velocidade. A altitude do nosso altímetro aqui tá começando a voltar. Vou acelerar o tempo aqui. Pode ver que a gente subiu em linha reta. E o planeta tá girando embaixo da gente, ó. Aqui, ó. A gente subiu daqui, ó. O planeta continua girando. A gente já tá caindo já. Aqui eu acelerei o tempo, né? Provavelmente aqui vai dar pra cair em cima das montanhas. Mesmo sem querer. Mas vamos começar a cair em cima das montanhas. Esse verdinho aqui é a nossa comunicação. Com o KSC. Vamos aproveitar esse combustível pra gente tentar dar uma ajeitada na velocidade. Na hora da reentrada. Pra gente entrar aí com até 1600. Só que essa velocidade aqui não é orbital. Ela é de... É como a gente tá em linha reta, as dois são a mesma. Porque quando a gente tá em velocidade orbital e velocidade de superfície, elas são diferentes se a gente acelerou pro lado. Como a gente subiu em linha reta, estão com pouca diferença, ó. Vou colocar aqui na câmera. Na câmera, não, desculpa. Na leitura de velocidade de superfície aqui. Vamos tentar manter. Entre os... Entre os... De 1690 a 1030. Olha lá, a velocidade, tá vendo? Já deu 1030 já aqui. Só que a altitude é 54.000 a 61.000. Então, ele vai cair bastante. Ainda vai aumentar bastante aqui essa velocidade aqui. Vamos aguardar mais um pouco. É, acho que eu não vou cair em cima das montanhas. Pela velocidade aqui, talvez eu caia por aqui, ó. Na parte aqui das colinas. Que também é interessante pra gente. São dados novos aí. Tá? De ciência. Quanto mais, melhor. Vamos lá. Estamos caindo a mil e trezentos metros por segundo. Não pode passar de 1690, pelo menos até os 61.000. Eu tenho um pouco de combustível pra gastar, pra tentar manter essa velocidade. Vamos virar um pouco a foguete aqui pra ele. Continuar orientado aqui pro retrocesso, né? Pro nó de retrocesso. Sempre importante manter aqui, se você quiser acelerar no sentido contrário, preciso. Você tem que estar no meio do nó de retrocesso. Você não pode se orientar pela tela. Tem que se orientar pela netball. Caindo ainda. Vamos diminuir essa velocidade pra eu conseguir chegar no 61. Gastar esse combustível. Ó lá. Gastei. Agora a gente consegue chegar no 61. Ué. Por que não deu certo? Vamos cair nas montanhas. Vamos aumentar aqui o paraquedas. Diminuir a pressão dele aqui pra... O ponto 4, porque a gente vai cair num lugar muito alto. E a abertura dele... Vamos colocar pra ele abrir aqui nos... Uns 3.500 metros, mais ou menos. A abertura da altitude, ela representa da distância que você tá, da onde você tá caindo, tá? Você viu que ele abriu em 8.000? Porque a montanha, ela tem mais 5.000 de altura, tá? Então, 5.000 mais 3.500, ele abriu, beleza? Só que se a gente não mexe na pressão, ele não abre, tá? Se a pressão tivesse aqui, ele não iria abrir. Por isso que eu coloquei a pressão pra cá. Vamos ver se a gente consegue pegar alguns dados de pressão. Acho que não, porque... É, pressão não. Mas temperatura a gente consegue sobre as montanhas. Olha aí. Voando sobre as montanhas. Manter. O Mr. Egoo eu vou deixar pra fazer. Deixar pra fazer quando eu pousar nas montanhas. Vamos resetar aqui. Acelerar. Vamos cair num local bem íngreme aí. Isso não é bom. Vamos lá, mantém. Enquanto o paraquedas tiver aí, a gente tá bem. Mas quando o paraquedas sumir. A bebedaia tá aí... Por um fio aí. Vamos ver se a gente consegue fazer os dados aqui. Das montanhas. Manter. Pressão. Eita, deu ruim. Segura. Perdi alguma coisa aí. É muito íngreme aqui onde eu tô. Acabei de perder o escudo de calor. Vai parar, vai parar. Acho que eu perdi o meu barômetro que eu fiz a leitura. Tentando manter ele aqui. Vamos pegar aqui. Temperatura. Temperatura. Se ele ligou ali, eu peguei. Vamos recuperar. Senão vai dar ruim isso aqui. Perdemos nossa leitura de... Não deu pra pegar o relatório EVA nas montanhas. Porque eu não consegui sair. Se eu mantesse ali, era perigoso eu perder a nave. O foguete, né? A cápsula, no caso. Conseguimos ainda 30 de ciência. Mesmo perdendo os pontos do barômetro. 170 mil. Ok. Vamos... Pesquisar aqui. Foguetes avançados, tá? Vamos liberar aqui essas três pernas. Liberar não. Vamos pesquisar, né? Liberar. A gente libera quando for necessário. Sobrou 20 de ciências. Vamos... Pesquisar aqui o nosso Launch Pad, né? Pra aumentar pra 140 toneladas. Ok. E... Acho que tá de bom tamanho por esse episódio, né? Deu errado aí o finalzinho da missão. A gente caiu num local muito íngreme aí da... Da montanha. Não tem problema. Acontece. O importante é não perder o piloto, né? Até a gente liberar aí os satélites aí. Pra gente poder controlar as naves sem piloto, né? Então, valeu aí, pessoal. Não esquece aí de se inscrever, né? Compartilhar. Deixar seu like. É... O próximo episódio aí a gente já vai começar já entrando em órbita já, né? Vamos entender como é que funciona essa tal dessa órbita aí. E... Valeu, muito obrigado pela atenção aí. E até a próxima. Falou! E... Obrigado.